Jacaré, eu gosto muito de você, eu posso fazer uma pergunta porque Deus criou os mosquitos, hein? Carlinha, eu também gosto muito de você. Puxa, as crianças são tão curiosas, né? Eu acho que os mosquitos foram criados pra gente ficar correndo atrás deles com aquela raquete. Não é não? Ah, então deve ter sido pra eles ficarem zumbidos no ouvido da gente. Eles fazem isso, não é não? Também? Bom, fica difícil até pensar porque Deus criaria um inseto pra ficar mordendo e se alimentando do nosso sangue, né? Eu acho que deve ser porque eles servem de alimento para outros animais como aves, morcegos. E o quê? É isso mesmo, acertei? Ah, uhul! Tá vendo? Eu demoro um pouco, mas quando eu pego no tranco eu até respondo. Se perguntar eu respondo.